Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. Com a escassez hídrica vivenciada pelo país, amplia-se a discussão sobre formas alternativas de geração de energia elétrica para além da fonte hidráulica. E elas já estão sendo colocadas em prática, o que posiciona o Brasil num seleto grupo de vanguarda mundial na produção de energia renovável e sustentável. Para nos detalhar todo esse trabalho, eu converso hoje com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Paulo César Domingues, do Ministério de Minas e Energia. Boa noite, secretário. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em pauta. Boa noite, Paulo. Boa noite para todos que nos assistem. É um prazer participar desse programa. Falar de um tema tão atual, que são as energias renováveis e a importância delas para o mundo mais sustentável. Pensando nisso, como que é a nossa matriz energética atualmente, secretário? Paulo, a matriz energética brasileira é uma das mais renováveis entre todos os países com as grandes economias mundiais. 48% da nossa matriz é renovável. Para você ter uma ideia, a média mundial é de 14%. E se nós compararmos com os países mais desenvolvidos, por exemplo, os países que fazem parte da OCDE, essa participação ainda é menor, é 11%. E o que significa 48% de renováveis na matriz? Significa que toda a energia produzida e consumida no Brasil é originária de fontes energética renováveis, como o sol, o vento, a água, a biomassa. E se analisarmos agora a matriz de energia elétrica, a matriz de eletricidade, a renovabilidade da nossa matriz é ainda maior. Em 2020, terminamos o ano com 85% da nossa matriz renovável, enquanto que a média mundial é de apenas 28%. Isso demonstra e nos orgulha a nossa matriz, a importância da nossa matriz e nos deixa muito orgulhosos como brasileiros ter uma matriz tão renovável. O próprio presidente Jair Bolsonaro citou agora, na 76ª Assembleia Geral da ONU, esse dado, 84%, 85% de matriz elétrica renovável no país, não é isso, secretário? Correto, correto. E o Brasil é conhecido mundialmente no campo da energia limpa e renovável. É por isso que as organizações das Nações Unidas escolheu o Brasil como um dos países líderes do tema Transição Energética para a Economia de Baixo Carbono, no diálogo de alto nível nas Nações Unidas sobre energia. A gente vai falar sobre isso, a transição energética para o baixo carbono, ainda aqui no decorrer do programa. Então, a gente pode dizer com certeza que o Brasil é um protagonista nessa questão da energia limpa e renovável. Sim, o Brasil tem grandes recursos naturais que podem ser utilizados para atendimento às demandas energéticas brasileiras. Temos um potencial enorme de energia solar, um potencial enorme de vento, de energia eólica, um potencial hidráulico ainda, inclusive não aproveitado, totalmente aproveitado. Então, o Brasil é uma grande referência e é respeitado no mundo todo com essa potencialidade e também de novas tecnologias que estão surgindo. O Brasil pode ser um grande produtor, consumidor, exportador de energética, o mundo todo, nesse processo de transição energética mundial. Bacana. Agora, falando um pouquinho da dependência que o Brasil ainda tem, o senhor pode me corrigir, mas penso que essa dependência ainda existe, em relação à fonte hidráulica para se produzir energia elétrica no país. E a gente passa por esse momento de escassez hídrica. O que vem sendo planejado para a gente ter mais variabilidades e não ficar tão dependente da fonte hidráulica, principalmente por conta dessa questão da escassez hídrica que se repete, ocorreu em 2015, 2016, agora está se repetindo cinco anos depois, mas eu penso que existe um planejamento para a gente ter alternativas em relação a isso. Correto, Paulo. Realmente, o Brasil ainda tem uma dependência muito grande da fonte hidrelétrica, né? Essa dependência está se reduzindo ao longo dos tempos. Para se ter uma ideia, há 20 anos atrás, 85% de toda a energia elétrica gerada no Brasil era originária da fonte hídrica, né? Hoje em dia são 65%, né? E 20% complementado por outras fontes. E por que isso tem acontecido? Primeiro, pela dificuldade na implantação de novos projetos hidrelétricos no país, né? E os projetos que são implantados são projetos de pequeno porte, né? Não são os projetos, grandes projetos que nós tínhamos no passado. E um terceiro fator é que esses projetos, além de pequenos, eles têm uma capacidade de armazenamento de água muito pequena. São os projetos que a gente chama de fio d'água, né? Eles não permitem armazenar água nos períodos de chuva, nos períodos de cheia do rio, para a utilização do período de seca. Como Belo Monte, por exemplo? Belo Monte é um exemplo. O maior exemplo que é a maior usina totalmente nacional, né? Totalmente brasileira, né? Ela é uma usina fio d'água. Fica no Pará, só para ter o espectador que eu me dei. É, Belo Monte fica no rio Xingu, próxima à localidade de Altamira, Vitória do Xingu, e é a maior usina totalmente brasileira. Tem Itaipu, mas Itaipu é metade brasileira, metade Paraguai. Então, Belo Monte é o caso típico de usina que, para atender, para se viabilizar ambientalmente, teve que alterar o seu projeto, modificar o projeto, se transformar numa usina de fio d'água e hoje ela sofre as consequências dessa alteração de projeto, né? Ou seja, ela, quando o rio tem pouca vazão, ela tem uma geração muito baixa e quando o rio chega no período de cheio do Xingu, que ocorre todos os anos, ela consegue gerar quase que a totalidade da capacidade instalada nela. Então, essa é a característica dos rios, das usinas a fio d'água, né? Elas são muito dependentes do regime hidrológico. Então, em período de escassez hídrica, igual nós estamos vivendo agora, as usinas, e não é só Belo Monte, todas as usinas a fio d'água passam por esse problema. Elas vão ter uma geração muito pequena. Se tivesse reservatório de acumulação, nós poderíamos acumular água, como no passado nós tínhamos reservatórios plurianuais, ou seja, eles tinham reservatórios que conseguiam acumular águas para vários períodos sequenciais de seca, várias secas. Então, hoje em dia, a gente não consegue fazer isso. É por isso que o planejamento é estratégico, justamente para diversificar essa geração de energia elétrica no país. Isso. Por nossa sorte, como nós temos muitos recursos naturais no Brasil, quando nós começamos perder essa capacidade das hidrelétricas, no atendimento às demandas de energia elétrica do Brasil, surgiram outras fontes, também renováveis e competitivas. Primeiro, a bioenergia, a biomassa, que foi muito importante. Na década de 80, começou a se queimar, além de produzir o etanol, que é muito importante para o setor automotivo, começou-se também a queimar o bagaço da cana, para a produção de energia elétrica. E depois tivemos a energia eólica e, mais recentemente, a energia solar. Então, são três fontes, a biomassa, a energia eólica e a energia solar, que vieram complementar essa redução da hidrelétricidade no Brasil. Da participação da energia hidrelétrica no Brasil. Só que tem um problema. Essas fontes, a solar e a eólica, são fontes intermitentes. Elas não são contínuas, não têm uma geração contínua de energia. E a bioenergia, a biomassa, são fontes sazonais. Você tem com o período de safra, você tem aquela biomassa e outros períodos não. Por isso que também é importante a gente complementar com outras fontes, principalmente a geração termoelétrica. O Brasil tem um potencial muito grande de gás natural agora no pré-sal. Então, o que nós estamos fazendo é usando o gás natural como complementar nesses vales, nesses períodos de baixa hidraulicidade e intermitência das fontes renováveis. Então, o que nós fazemos lá no Ministério? É a diversificação da matriz. Esse é o nosso lema. Tentar diversificar ao máximo para não ficar totalmente dependente da fonte hidráulica. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. O Brasil é um país tropical, muito sol, praticamente o ano todo, como o senhor falou. Como é que está a energia solar, que é um desses exemplos que o senhor acabou de nos dar? A energia solar é a que mais cresce no Brasil. O Brasil, por se situar perto do Equador, próximo à linha do Equador, ele tem um excelente nível de insolação e de irradiação solar. Então, com o desenvolvimento tecnológico das placas solares, dos equipamentos solares, isso proporcionou uma redução dos custos. Então, o Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, está um boom, um crescimento exponencial da energia solar no mundo todo e também no Brasil. Para se ter uma ideia, no mês de agosto, agora, no último mês de agosto, o Brasil alcançou 10 gigawatts de capacidade instalada. O que significa isso? Isso significa 70% da capacidade instalada de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica das Américas e a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Então, já 70%, em poucos anos, nós já alcançamos essa capacidade. Para se ter uma ideia, nos últimos três anos, o crescimento da energia solar foi de 200% da energia solar centralizada e de 2.000% da energia solar distribuída. E o que é a energia solar centralizada e distribuída? A solar centralizada são aquelas grandes usinas solares, aquelas fazendas solares, aquelas parques solares enormes. Enquanto que a distribuída são aqueles painéis, aquelas energia solar, que são colocadas em telhado de residência, de comércio, de indústrias e até remotamente, mas de pequeno porte. Então, nós já temos cerca de 10 gigawatts. E, Paulo, a expectativa é que nos próximos 10 anos, a gente isso aumente quatro vezes ou até mais, essa capacidade. Então, assim, é uma expectativa também de investimento de 100 bilhões de reais somente na energia solar. É quase que 20, acho que 30%, 28% de todo investimento no setor elétrico brasileiro apenas destinado à energia solar. Vai ser direcionado para a energia solar. Exatamente. Secretário, o assunto é muito interessante, muito esclarecedor também. Está muito boa a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais dessa diversificação da matriz energética no Brasil. Ok, Paulo. Hoje eu converso com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Paulo César Domingues, aqui no Brasil em Pauta. Voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Paulo César Domingues. Secretário, então, a gente falou da fonte hidráulica, que ainda representa a maior parte da geração de energia elétrica no país, no primeiro bloco. Falamos da fonte solar, da energia solar, Brasil é um país tropical, tem muito sol o ano todo. Agora vamos falar um pouquinho da energia eólica. Como é que está o desenvolvimento dessa outra possibilidade de produção de energia elétrica no Brasil? Paulo, eu falei que o Brasil tinha um dos melhores índices de insolação e radiação solar e também de vento. Nossos ventos são constantes, variam muito pouco em relação à direção, então são considerados também um dos melhores ventos do mundo para a instalação de usinas eólicas. A nossa capacidade instalada já é 11% de toda a capacidade já instalada no Brasil, ou seja, em pouco tempo nós já atingimos, em termos de capacidade instalada em energia eólica, cerca de 19 gigawatts e a expectativa é dobrar essa capacidade nos próximos 10 anos, tamanho e interesse dos investidores. Principalmente no Nordeste. O Nordeste hoje já tem 80, 82% de toda a capacidade instalada no Brasil, está localizado na região Nordeste, que tem o maior potencial. Hoje já tem mais de 700 usinas eólicas instaladas no Brasil, e sem contar, Paulo, que nós temos um potencial enorme para usinas eólicas offshore. O que significa isso? Porque essas que o senhor falou são todas onshore, em terra. Exatamente. Offshore, no alto mar. Exatamente. O Brasil ainda não iniciou a exploração. Mas o custo é alto? O custo ainda é mais alto do que onshore, mas tem se reduzido ao longo do tempo. Hoje, a usina eólica offshore, ela já consegue ser competitiva com algumas fontes que nós utilizamos. Por exemplo, ela já consegue competir com a termoelétrica a gás natural. A nossa expectativa é que ela já seja competitiva com a termoelétrica a gás natural. Então, a eólica, para você ver, nós já somos o sétimo maior produtor de energia eólica do mundo, caminhando para nos próximos cinco anos, para ser o quinto maior. Então, e sem aproveitar a eólica offshore, que tem um potencial enorme a ser aproveitada. Mas em qual parte da costa ela poderia ser implantada no país? Em toda a costa? Praticamente em toda a costa, mas também na região nordeste, pelo regime de ventos. Ela tem um potencial maior. Mas existem projetos, empreendedores interessados, não só na região nordeste, mas também no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e até no sul do país, para a implantação dessa fonte, o uso dessa fonte. O senhor falou da biomassa no primeiro bloco. Então, a gente tem fonte hidráulica, solar, eólica e biomassa. Se eu não me engano, os Estados Unidos é o maior produtor de biomassa no mundo, o senhor pode me corrigir. O Brasil seria o segundo... É biocombustível. Biocombustíveis, perdão. Biocombustíveis. Os Estados Unidos, eles fazem a base de milho, né? É. Lá, o biocombustível dele é a base de milho e o nosso é o etanol, né? O etanol produzido pela cana, mas o biodiesel pela soja. Pela soja. Pela soja. Então, o Brasil é o segundo maior produtor. Nós temos uma importância, para se ter uma ideia, eu falei da nossa matriz energética, que 48% era renovável. A bioenergia representa 27%. Então, é uma quantidade enorme de renováveis e a importância da bioenergia, ou seja, dos 48% a 27% a bioenergia, sendo que 19% são produtos da cana, produtos originários da cana, que nenhum país do mundo tem isso na matriz nessa quantidade tão alta. E a escala que o Brasil teve historicamente se manteve também, né? Sim. O Brasil tem uma experiência, uma expertise acumulada em bioenergia muito grande, que nós exportamos tecnologia. em termos de geração de energia elétrica, quase que 10% da nossa energia é produzida por resíduos, né? Porque o bagaço é um resíduo, né? O resíduo da cana, né? E de outros... Que poderia ser eliminado na natureza, mas é reaproveitado para se fazer o biocombustível. Exato também. E as perspectivas de futuro em biocombustíveis? Que o senhor apresentou aqui, eólica, solar, biocombustíveis também, temos um horizonte para crescer? Sim, o Brasil tem, tem um horizonte não só do biodiesel, o biocombustível, a gente está usando muita geração termoelétrica também com biocombustível, por exemplo, nos sistemas isolados... Ao invés de usar diesel, usa biocombustível. Isso está sendo comum nos sistemas isolados da Amazônia, que tradicionalmente usava o diesel, né? Nessas localidades remotas que não chega a energia elétrica, a transmissão de energia elétrica. Então, já tem vários projetos de biodiesel, que a gente chama de B100, 100% biodiesel, já atendendo essas localidades, né? Então, temos muito avanço nessa área de biocombustíveis no Brasil, não só na geração de energia elétrica, mas também no setor transporte. E aí, eu gostaria de fazer um comentário. Nós temos também um grande potencial de biogás e biometano, né? Que usando a torta de filtro e a vinhaça, que também são resíduos lá da cana, para utilização como biogás e biocombustível. Que poderia ser... Hoje é um percentual muito pequeno ainda da nossa matriz, então a gente tem um potencial enorme de aproveitar, não só para a geração de energia elétrica, mas também no uso do setor transporte e, inclusive, o biometano pode ser até injetado dentro das redes de gasoduto e misturado com gás natural. O senhor comentou no primeiro bloco uma questão que é muito interessante e atual, que é a transição das economias para o baixo carbono. ou seja, existem muitas expectativas que os hidrocarbonetos, petróleo, vão diminuindo gradativamente e, provavelmente, no decorrer desse século, a gente chega em algum momento que não teremos mais hidrocarbonetos ou, pelo menos, não como temos atualmente. E essa transição para uma economia de baixo carbono ocorre no mundo e no Brasil. Aqui no país, como é que estamos nesse processo? Olha só, eu falei que nós temos já 48% de energias renováveis na nossa matriz, enquanto que o mundo é 14%. Então, a gente já está bem melhor do que a média mundial. A gente pode exportar essa tecnologia a nós? Sim, podemos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de exportação. Mas antes, eu queria falar desse processo de transição no Brasil que começou agora. Isso aí veio desde o início do século passado, quando nós adotamos a hidroeletricidade para atender os nossos processos produtivos. Depois tivemos, na década de 70, o pró-álcool, que, para enfrentar a crise do petróleo da década de 70, passamos a utilizar o etanol da cana-de-açúcar em substituição à gasolina. O motivo era econômico na época, mas teve um impacto ambiental enorme. A gente transformar a nossa matriz de transporte em uso dessa tecnologia. Híbrida com petróleo e álcool. Isso. Depois tivemos vários incentivos, programas de incentivos a fontes renováveis, a energia eólica, a bioenergia, o biodiesel e tal. Então, nós estamos já bem mais avançados. Nós tomamos essa decisão no passado. Agora, nós temos ainda 52% da nossa matriz fóssil. Então, precisamos avançar. Então, a nossa transição energética, lá do Ministério de Minas e Energia, nós temos programas, por exemplo, tem o RenovaBio, que é uma política nacional de biocombustíveis, que tem metas de redução, metas de descarbonização da matriz de transporte. Hoje, dois terços de toda a energia fóssil produzida no Brasil, ela é originária da indústria e do transporte, do setor transporte e indústria. Então, nós precisamos descarbonizar esses dois setores para aumentar a nossa transição energética. E aí, tem um combustível que o mundo todo está falando como combustível do futuro, para atender essa demanda de energia elétrica limpa e renovável, que é o hidrogênio. E o Brasil tem um potencial imenso de produção de hidrogênio verde. Como é que é esse hidrogênio verde? Eu fiquei curioso, quando eu estava me preparando aqui para a entrevista, vocês do Ministério me mandaram algumas questões e, dentre elas, estava o hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio tem várias cores, depende da fonte que produz o hidrogênio. O hidrogênio, para ser verde, ele tem que ser produzido da água, ou seja, a eletrólise da água, a quebra da molécula da água, do hidrogênio e do oxigênio, que você separa. E, para isso, se gasta energia para fazer essa eletrólise. E é muita energia, é um processo eletrointensivo. Então, quando você, para fazer essa quebra da energia, usa uma energia renovável, por exemplo, uma solar, a energia produzida por energia solar, ou eólica, ou hidroeletricidade, isso chama hidrogênio verde. Então, só que o nosso, recentemente, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, de Política Energética, aprovou a diretriz do Programa Nacional do Hidrogênio no Brasil. Então, ele vai disciplinar a produção, o uso, o transporte, o armazenamento do hidrogênio no Brasil. Então, nós defendemos, além do hidrogênio verde, outras formas de produção de hidrogênio. Por exemplo, o hidrogênio azul, que é o hidrogênio produzido com gás natural. Então, você vai fazer essa eletrólise da água usando o potencial de gás natural que nós temos aí também no nosso pré-sal. Então, o Brasil tem vários recursos naturais que podem produzir o hidrogênio. Então, nós podemos ser um grande produtor, consumidor e exportador dessa tecnologia. Vários países do mundo, várias empresas nacionais e multinacionais já estão com projetos aqui no Brasil, querendo implantar projetos no Brasil. E esperamos que, no médio prazo, na faixa de uns cinco anos, esses projetos possam ser competitivos. Porque, como eu falei, eles são eletrointensivos, então eles consomem muita energia. Então, a gente precisa reduzir o custo dessa tecnologia para que eles possam ser comercializados. Secretário, todas essas informações podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério de Minas de Energia. Sim, só entrar na página do Ministério estão todas essas informações lá. Bacana. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Foi esclarecedor mostrar essa diversificação da matriz energética brasileira e como nós temos uma matriz energética limpa e sustentável, que é um pressuposto que está sendo cobrado no mundo todo. A gente já fez o dever de casa. Muito obrigado pela entrevista. Nada, Paulo. Foi um prazer, ainda mais para falar de um tema desse tão motivador. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Paulo César Domingues. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto